Se a gente quiser conhecer a vida brasileira dos anos 30 até os anos 50, Drummond é fundamental. O modernismo que alguma poesia representa é um momento decisivo da nossa literatura, na medida em que as questões particulares, locais, se afirmam com sinal positivo, inspirado, no entanto, no exemplo da revolução, das vanguardas europeias. Nesse sentido, ele é um momento significativo do que o Antônio Cândido chama de dialética do local e do universal, encontrando um ponto de equilíbrio em que o nosso velho sentimento de inferioridade, diante da nossa matéria local, isso se resolve, digamos assim. E é importante assinalar que essa matéria local sempre foi vista como nossas deficiências de país que não tinha atingido a civilização europeia. E agora, as nossas deficiências, entre aspas, estão vistos como superioridades, mesmo que criticamente perspectivadas. Desse ponto de vista, o modernismo é a luta contra o academicismo, é a luta contra o desrecalque do que era considerado inferior, ao mesmo tempo que é certa exaltação crítica da vida moderna, da indústria que está se assinalando no Brasil, da mecanização e da modernização da vida, o que, e isso é importantíssimo, estava dado sob os nossos olhos para quem quisesse ver essa conjunção do arcaico e do moderno. Alguma poesia é um livro importantíssimo na tradição modernista, porque ele já é uma herança da tradição modernista. Há algo de novo que não havia antes na subjetividade lírica do Drummond de Alguma poesia, mas há algo mais complexo na colocação do eu diante de si mesmo, diante do modo pelo qual ele olha o mundo e diante da distância e do estranhamento com que ele olha o mundo. A métrica e o verso livre não colidem no Drummond de Alguma poesia. E esse uso do verso livre como o uso do verso metrificado estão a serviço de dar forma ao conteúdo. Então, assim como a vida na província é monótona, os ritmos da vida na província são monótonos. Qualquer coisa é matéria da poesia, sobretudo ligada aos flagrantes do cotidiano. Para muitos leitores não iniciados na poesia, fica difícil entender o alcance da formalização crítica do Drummond num poema como Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Veja que há uma relação direta do elogio da vida provinciana que foi objeto da tradição romântica. Como é que eu consigo perceber isso? A partir do título, Cidadezinha Qualquer, é qualquer uma, não importa qual, começa como uma cena idílica, como uma cena positiva. No entanto, na segunda estrofe, pela repetição do vai devagar, vai devagar, vai devagar, homem, cachorro e burro são equiparados, como se os três estivessem na mesma lógica da vivência na cidade. Então, embora também as janelas entrem no ritmo da monotonia, há uma novidade candente, impressionante, crítica, sarcástica, porque evidentemente não são as janelas, mas quem está atrás das janelas, numa metonímia inusitada, que revela que essa vida idílica, onde tudo é igual, onde homens, cachorros e burros têm o mesmo ritmo, mas há a espionagem sobre a vida alheia. Então, a cidadezinha qualquer é aquela que espiona os seus vizinhos, é aquela que espiona o regramento da vida segundo uma moralidade provinciana. Isso é a crítica à tradição romântica, isso é a crítica à metrópole no seu provincianismo moral, que tanto é um tema muito caro ao Drummond. Alguma poesia traduz uma grande inexperiência do sofrimento e uma deleitação ingênua no próprio indivíduo. Isso tem a ver, na minha opinião, com a grande aventura individualista porque esse sujeito se abre para o público com a ideia de que ele é gauche. Isto é, que ele é um sujeito desajustado às normas do mundo, herdeiro da tradição boduleviana e deleitando-se com a maldição e com a glória que isso implica. Cria esse efeito de distância irônica, como se o eu fosse capaz de zombar de toda e qualquer coisa através das suas formas de desdobramento. Parece o exame crítico do seu mundo que o faz olhar para as diferenças de classe, para as desigualdades e, sobretudo, para a violência, né? Para a violência que há na província e para a violência que há na metrópola, apontando contradições e problemas de ambos os espaços. Na ideia de que a vida provinciana é governada pela repressão moral. E isso vai repercutir numa coisa muito visceral desse sujeito lírico, que é a repressão à vida sexual. Mas, nos vários poemas amorosos do Drummond, o mais famoso dos quais é Quadrilha, João amava Tereza, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Tereza para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. A ideia de quadrilha em que os pares vão trocando toma a forma do movimento pelo qual o eu lírico vê o amor como uma impossibilidade permanente. Isso é o que eu acho esplêndido no Drummond. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele está tematizando o jogo amoroso, ele também está criticando a perspectiva do casamento não como amor, mas como contrato burguês. O que vige mesmo, o que tem vigência mesmo, é a pulsão sexual, é o desejo, duramente reprimido na vida provinciana. A lírica drummondiana nos convida amorosamente a tentar entendê-la como um documento crítico do mundo brasileiro, com as suas desigualdades, com os seus privilégios, e continuam, embora modificados, mas continuam. e continuam. E continuam. E continuam. E continuam. E continuam. Amém. 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 Amém.